E como vem o Império da Tijuca? Ficha técnica pra você! O presidente é o doutorio Marcos Tegues do T. O presidente de honra é o Paulo Tenente. E o carnavalesco é o Júnior Bernal Lucano. Comissão de carnaval, Luan Teles, Júnior Bernal Lucano, diretor de harmonia, o Ailton Freitas, os intérpretes, o Rogerinho e Daniel Silva. E o enredo, o último dos profetas. 22 alas, 4 alegorias, 2.200 componentes e as cores, o verde e o branco. Império da Tijuca, já colorindo a Marquês de Sapucaí. A gente viu a comissão de carnaval, tem o Luan Teles. Na bateria, a Lainara Teles, o presidente Antônio Marcos Teles. Não é uma coincidência, é uma família. O T é pai do Luan e da Lainara. Flávio Fachel. Mariana Gross, este é o momento mais importante de qualquer desfile. Porque como eu disse mais cedo, a gente está no lugar mais valioso da avenida. Sabe por quê? Olha lá em cima. Aqui, esse ano, novidade, comissão julgadora em dose dupla. E neste momento, a comissão de frente está se apresentando. É a hora do pênalti, é a hora do vale tudo. É valendo 20, Mariana. Não é 10, não. É valendo 20. Silvana Camilo. Fachel, você já viu bateria de escola de samba com três mestres de bateria? Olha só. Aí a grande pergunta, eu vou atrapalhar rapidinho. Paulo, como é que vocês fazem para vocês não se baterem? Ah, então, nós temos um ciclismo bastante elevado. Isso aí é mole para a gente. Isso aí nós já estamos bem ensaiados. E que não se rola no mundo não. Vai lá então, olha só. São as seis mãos da bateria do Império da Tijuca. Suzana Nasponini. Oi Silvana, estou aqui na ala das oferendas. Oferendas da Xangô, que no cicletismo brasileiro. Esse é o João Batismo. Olha só, caju, banana. Agora eu não vou mexer não, senão vai dar ruim. É para o santo. Vou fora, Mariana. É para o santo, Suzana. É para o santo. E é para nós a letra do samba do Império da Tijuca. Vamos todos cantar juntos agora, hein? Aprende aí comigo. Vai lá. Vem, 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 vem. 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 Música Música Vamos com o Flávio Fachel. Música Olha Mariana, eu estou aqui na avenida, tem um flagrante aqui, eu pedi para o Sérgio Guiteles mostrar. Olha só, tem um drone aqui voando sobre a torcida aqui, sobre o camarote. Olha isso, pela legislação vigente, não pode. É proibido esse tipo de voo, não está autorizado. Suzana das Colínias. Estou aqui aprendendo, acredita, dança portuguesa em pleno famoso. Como é que é isso? Vamos já. Ó, é o Pira. É o Pira, porque São João Batista é uma festa tradicional em Porto, em Portugal. Vamos, Mariana, vai contigo que eu vou dançar, mas não consigo. Bora. É o Pira ao som da bateria. Só a Suzana mesmo. Só ela mesmo. A bateria que, como a Silvana mostrou, tem três mestres, né? Ela começou ali com o Paulo Roberto, então o Jordan e o Júlio César. Um tipo que é da comunidade, isso é bem legal, né? Eles são todos a formiga. Vamos ver então a comissão de frente, né? A comissão de frente, Leandro, você já entendeu a comissão? Explica pra gente. Porque são dois momentos, né? São duas coreografias diferentes. Mostra o fogo, mostra a festa. Na verdade, a ideia do carnavalesco é apresentar a ligação do fogo com a mitologia de São João, né? Então, pra isso, ele criou dois momentos específicos. E o que eu acho bacana também é o desfecho disso com a festa junina, né? Com a festa de São João. Talvez seja a tradição mais bem difundida, a tradição mais popular, do culto a São João. O fogo está presente com Isabel, mãe de João. Ela acende uma fogueira para avisar a prima Maria, mãe de Jesus, no nascimento de João Batista, lembra que João é primo de Jesus e o batiza nas águas do rio Jordão. E foi o mesmo fogo que iluminou a noite do nascimento do João e que os seus passos e os seus discípulos, que também está ligado com a festa. Tudo é vento, uma fogueira nas festas de São João, espalhadas pelo mundo, não só na nossa festa junina do Brasil, mas em outras festas comemorativas a São João, o fogo é um elemento muito utilizado. E o fogo também é um dos motivos que associa São João ao orixá Xangô, que entra no secretismo religioso brasileiro, que vai ser abordado mais adiante. A gente fala muito em tripé, vou explicar, né? Agora é permitido a comissão de frente vir com esse elemento cenográfico, que é o chamado tripé, que está aí, Império da Tijuca, usando e abusando, né? É um senhor tripé, né, Leandro? É. Isso já é uma coisa que virou, no grupo especial, está banal. Difícil é a escola que não traz um tripé. Esse ano, o regulamento da Série A permitiu o uso do tripé. E acho que a escola está trazendo. Na verdade, das escolas que desfilaram até aqui, é a primeira escola que traz. Tem um limite de tamanho, já são 4 metros de comprimento círculo de altura. Mas voltou a ser permitido, realmente. Não era. Esse é o Anjo Gabriel. Fies arredondado. Vamos aguardar o momento da interação do tripé junto da comissão. Fies arredondado. Olha aí. Surpresa! Transformação no Arraial. O Arraial. É que dentro havia um neném, né? Isabel com o João no vento. As casas de São João são um negócio bonito da cultura brasileira, né? Muito bonito. E muito carnavalesco também. O tempo funciona. A gente ouviu agora há pouco a bateria, na hora que fala de Xangô, ele faz uma batida um pouco diferente, puxando um pouco para o afro. E no momento, agora, ela tem uma batida meio forró, meio chachá. Então, tem essas nuances para garantir uns pontinhos aí, porque a criatividade é levada em conta pelo jurado, no quesito bateria também. A noite estrelada, a noite em que nasce o profeta. Acetato. Olha aí, o brilho do acetato, como é bonito, como funciona no carnaval. O carnavalesco usa o brilho do acetato para remeter ao brilho das estrelas na noite. Para isso, ele usa uma base, uma bata de roupa preta, que acaba realçando todo o valor metálico do acetato tem. Está bonito. Super efeito. Mais uma vez, o elemento fogo na ala das baianas. A chama, o fogo sagrado, que saúda a chegada do filho de Isabel e Zacarias. O visual geral da baiana aponta justamente para uma fogueira. Você vê que a base, a próxima blusa, a imagem a gente vê bem agora. É uma lenha feita de espuma e a partir da lenha nasce a chama em vermelho, amarelo e dourado. 21 minutos para o Império da Tijuca, que começa a colorir a Marquês de Sapucaí não só de verde e branco, né? Como fala muito do fogo, elemento presente na história de São João. Tem muito amarelo, muito laranja, muito vermelho também. Tem uma curiosidade interessante sobre o Império da Tijuca. Você sabia que o Império da Tijuca é a única escola desse grupo que ela não é um greço, o Grêmio Recreativo e Escola de Samba, ela é greze. Grêmio Recreativo e Escola de Samba educativa. Isso é porque quando ela foi fundada no Morro da Formiga, havia na quadra do Império da Tijuca uma escola de alfabetização para crianças. A tropa José do Patrocínio, mantida por escoteiros do Morro da Formiga. Então a função da escola, além de ensinar a sambar, também era ensinar a ler e escrever. Mais um incentivo à educação. Muito bacana. Samanta Flores, uma das musas do Império da Tijuca. Está só começando o desfile do Império. São João Batista. Uma volta a uma temática que em determinado momento vai entrar para o afro, não é um enredo afro, mas tem uma pegada. E o Júnior Pernambucano disse que foi o presidente que queria algo ligado à religiosidade. Ano passado, o Império da Tijuca homenageou o Zé Wilken. O resultado da avenida foi no sétimo lugar. E eles quiseram voltar um pouco a essa raiz afro-religiosa para tentar um resultado mesmo. Flávio Pachel. Mariana Gross, da Império da Tijuca. Nada se perde, nada se cria. Tudo vira fantasia. A gente está aqui do lado do carro, abre alas. Olha, Sergi, lá em cima tem as ovelhas, né? As ovelhas, o pessoal faz de isopor. Aí vai raspando, 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 vai sobrando isopor. E aí o isopor vira, olha aqui, vira essas pedras que estão embaixo. Nada de pedra, isso é resto de isopor. Em vez de ir para o lixo, vira fantasia, vira brilho, vira tudo isso que você está vendo de bonito na avenida, Mariana. É, Pachel. A série A não sobra nada para o lixo. Tudo se transforma. Tem lixo lá. Nada encarado como lixo. Tudo pode se transformar. Eu falei, a Selminha? É a Selminha. E ela também pode se transformar em a nossa porta-bandeira da beija-flor. Está aí, ó, de destaque hoje, hein? Selminha, sorriso. Essa relação dela com o Império da Tijuca começou quando o Império da Tijuca homenageou o Oxum, né? E a Orixá Oxum e a convidou para representar o Oxum. Então, desde então, ela passou de lá no Império da Tijuca. E os cordeirinhos ali, né, que a gente viu, são as crianças, né? Do Morro da Formiga. Olha aí, ela vê. Um carro bem barroco, né, Leandro? É, um carro muito bonito. E essa questão das ovelhas é porque São João, ele é associado ao pastor de ovelhas, né? Uma vacona de ovelhas. Uma das imagens mais famosas de São João é o São João do Carneirinho, aquele menino que carrega uma pequena ovelha. E o Carnaval, eu acho que foi muito feliz em escolher as crianças para serem as ovelhas, né? Acho que isso é bem inteligente, é interessante pra caramba. uma abertura rica, bem cheia de ostentação. A coroa da escola, né, que é o símbolo da escola, ganha um contorno barroco bacana, toda a coroa verde, toda coberta por uma moldura dourada. Tem todos destaques na coroa também, tem destaque em todo lugar, até na coroa, velho. Tem um efeito bonito, envelhecido, né, como fosse, aquela madeira típica das igrejas de Barroca. Até aqui, acho que é uma das aberturas mais bonitas, acho que essa é a abertura clássica do Carnaval que costuma consagrar. Esse trecho do enredo está falando sobre o nascimento de São João, todo esse universo. Mais um detalhe da Selminha Sorriso. Você sentiu um pouquinho dessa paradinha da bateria? Enquanto a gente falava aqui, paramos um pouquinho. É bem um refrão. Já já a gente vai mostrar para vocês de novo, ressaltar esse momento. É uma forroseada ali. É uma forroseada. Você vê a vida no deserto, tem a chegada do Messias. Ainda nesse universo da Terra onde nasceu o São João. Hoje o Rio Jordão é um filetezinho, um riacho na fronteira entre a Jordânia e Israel. E as águas eu estive lá muito emocionante, um lugar muito bonito. Não são azuis assim, mas são bem barrentas, realmente como só um filetezinho de água. Mas é realmente um lugar que tem uma energia muito especial. Aí já puxa pro ar. mais bonita sem a devoção, vem se medindo no fórum. A sinfonia passa com a riova, dança, batendo a voz chegou a hora. Tipo na fogueira, solta balão, reclama de bom. O céu, o céu, o cator, o céu, o arraia, a alma, viu? Viva São João, o meu império é a voz da justiça, o morro da pombina, da terra rolação, então me batizei em tuas mãos, nas águas ouviu o sol. O meu império é a voz da justiça, o morro da pombina, da terra rolação, então me batizei em tuas mãos, nas águas ouviu o sol. Raios de rome, Raios de rome, É tão bonita essa passagem desses tons de azul que passa por o amarelo claro, né? A paleta de flores. Exatamente, a famosa paleta de flores. É uma abertura bem impactante, né? Olha, estamos recebendo muitos vídeos. Vamos mostrar mais um, hein? Do Alex. Alex Pereira, do Rio de Janeiro. Mandou pra gente. Vamos ver. Hoje a festa é na avenida, no carnaval da Globo. Feliz eu tô de bem, com a vida lá vou eu. Valeu, Alex. É Alex ou a Mulher Maravilha? É, Alex Maravilha. Alex Maravilha tava empolgado. Deve ter feito esse vídeo ainda do tipo da viradora no clima dos super-heróis, né? Manda, manda pra mim, ó. G1.com.br barra carnaval. Grava um videozinho aí na tua casa. Manda pra cá. A gente mostra. Tô esperando. Romuzinho, vamos conhecer a rapaziada que fez esse samba aqui. Tá funcionando, né? Muito bacana. Tá funcionando na avenida. Vamos ver. Gilmar Silva, Michel do Alto, Serginho Roco, Ferretti, grande Ferretti, compositor tradicionalíssimo do Império da Tijuca. Ismael Davi, Washington Motta e Orlando Ambrósio. Último dos Profetas, Império da Tijuca 2017. Rapaziada de peso. Dianelli Braga, caprichou na fantasia, hein, Leandro? Muito bonito. Dianelli Braga, de estudar na Mangueira também. É uma tradição de fazer roupas bonitas. Esses tons vão ficando mais escuros porque agora a gente já tá baixando pelo martírio de São João, né? Pra morte. Pra morte de João, depois ele vai virar santo. O Carnavalesco Júnior Pernambucano ficou muito feliz com esse enredo, claro, ele escolheu, ele desenvolveu, mas é porque tem uma história com ele, né? Ele, o nome já diz, é de Pernambuco, e a família toda devota de São João, ele conhece bem a história, falou, ah, deixa eu desenvolver isso aí, acho que vai ficar bacana. E olha, acho que ele acertou, hein? Tá bem bacana o desfile do Império da Tijuca. Já ocupando toda a Marquês de Sapucaí, a gente já vê aí a segunda alegoria. Tempo de Heróis. Antes a Dani, Mairon, mais uma musa. A aposta desse segundo carro é na teatralização do banquete de Heróis, porque João Batista morre de uma forma trágica, que é narrada no Evangelho de Marcos. Aconteceu numa festa de aniversário no templo de Heróis, no rei Heróis, e foi decapitado a pedido de Salomé, a filha de Herodias, que era esposa de Heróis, né? O Heróis se encantou com aquela dança da Salomé e disse a ela que realizaria qualquer desejo. E ela pediu a cabeça de João Batista, e aquela imagem da cabeça sendo servida numa bandeira. E o Júnior também falava, como é que eu vou retratar isso? Pesada, né? Tágica, pesada. Ele resolveu fazer uma homenagem a pessoas que lutaram pela paz, amor, justiça e tolerância. Quando você curte a segunda alegoria, ouve o samba comigo. Sobe o som. Júnior também, é o senhor, né? Eu vou retratar. Eaô, Júnior é do tritor. Eaô, Júnior é do tritor. A festa junina, a sangra de comissão. Esse menino pro forra e pro maiar. As sintonias manchas, acompanham de ópera. Dança com a trilha, hoje é boa hora. Viva São João, o meu império é a porta, a justiça, o bom da poder. Viva São João, o meu império é a porta, a justiça. Agora a império da Tijuca já entra no setor que é relacionado à religiosidade, a Umbanda, mais especificamente a Umbanda. No ano passado, a Estácio de Sá falou de São Jorge, mas preferiu um desenvolvimento que não tocava nesse sincretismo com o Ogum, por exemplo, aqui no Rio, no caso do Ogum, na Bahia, até faz o sincretismo com o Xangô. O império da Tijuca foi por outro caminho. Como lidar com esse tipo de desenvolvimento? Eu acho que essa questão do sincretismo religioso, no caso do império da Tijuca, é muito pertinente, porque é uma tradição da escola fazer e fazer bem feito a temática africana. Quando o império da Tijuca opta por esse caminho que costura a escola por esse fiel zapo, ele costuma se dar muito bem. Então, com certeza, o carnavalesco pensou na possibilidade de unir o útil ao agradável. Ele, quer dizer, ele tem a possibilidade de apresentar um enredo que lhe dá duas correntes. Numa, ele pode apresentar o império da Tijuca não comum, mas no segundo momento, ele apresenta o império da Tijuca, onde o império da Tijuca fica mais confortável. Eu acho que isso é muito assertivo, porque aí a gente começa a ver o império da Tijuca com cara de império da Tijuca. É a cara da escola. Isso. O Muzinho, e quando esse batuque afro pega na veia, né? Ah, não tem jeito, né? O batuque afro toca, corta todo mundo. Lá vem o casal, hein? Lá vem o primeiro casal de mestre, sala e porta-bandeira, Luiz Augusto Roussier e a Gleice Simpatia. Que não vieram na frente da escola. É a única escola que vai vir como antigamente. Um casal colado à bateria. Aí estão Yansan e Xangô. Yansan, a mulher de Xangô, segundo a mitologia. Uma roupa belíssima confeccionada pelo ateliê Aquarela Carioca, do Léo e do Pedrão, que são também especialistas no quesito. No detalhe, olha aí. Yansan, também conhecida por Oyá. Oyá. Esteve no desfile de quem? Esteve no desfile da Mangueira, a menina dos olhos. O relacionamento de Oyá e Xangô é uma das passagens mais bem difundidas da mitologia africana. Segundo os mitos, Yansan é a mulher preferida de Xangô. Das três que ele tem. E é legal que esse sincretismo, ele pega o São João Batista, que é um santo tão relevante, importante para a igreja católica. E no sincretismo mostra como é diferente a cultura de inovação mesmo, né? Porque os orixás, assim como na mitologia grega, eles têm alguns, vamos dizer, defeitos, mas têm nuances mais humanizadas. E o santo tão sacralizado da igreja. Eu acho sempre muito pertinente quando a escola resolve apresentar essa cultura. Nós somos um país de matriz africana que desconhece a mitologia disso tudo. Nós conhecemos da mitologia grega, mas não conhecemos da mitologia, uma mitologia muito mais próxima que a nossa. Está aí o Império da Tijuca para explicar para a gente, vai? Para mostrar para todo mundo. E esse casal, ó, Gleice Simpatia, não é à toa que tem esse elogio no nome, né? É uma simpatia, sempre sorridente, e no momento especial do desfile, ó. Se apresentando para os jurados. Aquele módulo duplo que é temido, já temido pelas escolas. A Inara vem representando Obá, uma das três mulheres de Xangô. Tem uma história, uma passagem muito interessante, que Obá teria sido enganada por Oxum, uma das, a segunda mulher de Xangô, e Obá foi induzida por Oxum a oferecer a orelha uma comida servida para Xangô. A bateria, a bateria, ouve aí. Dá a letrinha para você acompanhar. Música Fantasia caríssima, uma pena diferente aí que a gente não falou. Rabo de galo. Quase três mil reais o quilo, acredita? Acredito. Música Flávio Fachel. Mariana Cruz, a sorte está lançada aqui na bateria. Olha só, a fantasia deles. Olha, está cheia de búzios. Eles representam aí, ó, o som que está sendo mandado para os orixás. E aí, ó, cada integrante joga os seus búzios para tentar. Nota 10 da avenida, Mariana. É, Paixão, muitos integrantes estavam com dificuldade de dizer qual era a fantasia, porque chama-se Caô Cabecine. Caô Cabecine é essa audição clássica Xangô, porque cada orixá tem uma saudação e tem um toque, tem um jeito de bater. E as escolas de samba, claro, originárias do universo afro-brasileiro, as baterias também têm batidas diferentes nos seus instrumentos, como o cacho, o repique, o tarol, que são batidas de origem para cada orixá cultuado, talvez, no bairro ou mais próximo. Por exemplo, o toque para Xangô é chamado de alujá, e ele tem um toque diferente. O Império da Tijuca, a gente vê a característica de escolas da região da Tijuca, Salgueiro, Tijuca, Império, Estáço, que é a caixa tocada em cima, de um jeito, né, com esse toque, que é um toque que lembra o alujá, o toque para Xangô. O Xangô, que é muito forte no Salgueiro também, né? Segundo recuo, aquele momento... Foi uma impressão de um probleminha aí, de reprodução, hein? Parece que a bateria entrou no recuo e deixou a ala da frente se adiantou um pouco. É. Dá a sensação que temos um... Lá do alto, essa câmera, né? Um buraco. É, o Globocop do alto vê tudo, né? Mas quem sabe o jurado não está vendo. Ainda bem que o jurado não vê no Globocop, né? É, mas tem um módulo ali, né? Tem módulo de jurado bem ali no setor 10, que é essa arquibancada que a gente está vendo. Os passistas vão cobrir o papel de tampar o buraco. Mas é passível de uma penalização. Pelo menos nesse módulo. Chegando aí a alegoria de número 3. O sagrado Ajapá de Xangô. Esclarecendo que isso aí não é uma tartaruga. Não, 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 não. Isso é o quê? É um cagador terrestre. Explica a diferença, porque... Tartaruga tem nada a veras, né? Tartaruga. E esse tem patas. É um animal sagrado de Xangô. Diferente a proposta. A ideia bonita, né? O carro se comporta como uma tartaruga. Ele é uma tartaruga. É uma visão não muito tradicional. Bonita. Efeito bonito, né? A visão aérea tem essa sensação que esse cagado não tartaruga caminha pela avenida. A tartaruga é charmosa. Ela tá piscando e tudo. Paquerando na Marquês. Essa puta aí. Ela tá meia musa, vai. Vamos aproveitar o momento, né? Teve que dar uma acelerada, né? Esse cagador. É um bicho que é lento, mas tiveram que dar uma empurrada pra ele ir. Vai, meu filho. Vai, dá pra um buraco aí. A gente tá com 41 minutos, gente. O cagador tá passando tranquilo. Acho que não vai ter que correr, não. Belíssima fantasia, hein? Robson Garrido. Gastou o que podia e o que não podia. O rei xangô. O setor em que a escola, né, Leandro? Usou muito vermelho, muito marrom, cores... É, cores mais pesadas. Tem tudo a ver. E tem tudo a ver com essa estética africanizada. Embora o carnavalista tenha sido muito inteligente, porque não prevaleceu a estética convencional afro de carnaval, né? Ele fez opções por uma leitura, por uma interpretação bacana. Não é mais do mesmo. Não é o que a gente esperava ver. Isso é bacana. Afinal, queremos ser surpreendidos. Agora já entra no setor que fala das festas de São João Solstício. É o período do ano em junho, que o dia de São João é 24 de junho, que na Europa é verão, né? Na Europa é verão, junho, julho. E as festas são dedicadas ao sol. São João do Porto, em Portugal. O Junior pesquisou vários países em que São João também é louvado com diferentes tipos de festa. Nem conseguiu colocar todos. São muitos. Fez algumas opções aí que nós vamos ver. O segundo casal de mestre Sálio Bata-Bandeira. Seguem as festas dedicadas ao João pelo mundo. Deixa florescer, Império da Tijuca. Ivan, que fala porque Ivan é o nome russo para João. Ivan é João. Olha, você também pode acompanhar o desfile das escolas de samba no computador, no celular, tablet, ao vivo, no Globoplay. E se perder alguma escola, é só acessar o aplicativo. Está tudo lá para você ver, rever. E tem mais, hein? O G1 está fazendo uma cobertura especial do Carnaval. Não perde, não. Além do desfile das escolas, tem foto, tem vídeo, informação de todos os estados para ninguém perder nenhum detalhe. Então, você fica super informado. Está vendo a sua gente? Vai no Globoplay, vai no G1. Está sabendo tudo. Tudo da Série A. Tudo do Carnaval Carioca. Aí a gente já está vendo o último carro do Império da Tijuca. E aí não tem erro, né, gente? Estão vendo as bandeirinhas, o colorido. O que é isso, Carlos Gil? É o nosso São João. Depois de ver tanto São João no mundo inteiro. É quentão, é pé de moleque. Agora tem o doce preferido, Mumuzinho. Tem o doce preferido de festa junina. Doce de leite, pô. Doce de leite. Tem até um doce de leite no sul chamado Mumu. Lá no sul, a pessoa gosta do Mumu. Então... É sua homenagem. É minha homenagem. Inteligente também encerrar com caráter festivo de São João, né? Encerra o desfile para cima. Vamos arraiar. Agora, a gente está vendo aqui as luzes, o carro está apagado. A impressão de que parte do carro não acendeu. Pois é, parece que não. É, logo o carro da fogueira, né? Olha lá. É, a gente vê claramente. Vamos torcer para acender. Muito. É uma pena, porque a luz daria um efeito bem interessante nessa fogueira, né? Viva São João. Mesmo com o carro apagado, eles estão dando a vida, né? Muito bonito. No ano passado, o Paraíso do Niti foi campeão da Série A e teve problema de iluminação. Então, você pode perder um pontinho aqui. Pode perder um pontinho. Flávia Fachel. Mariana Gross, nós estamos do lado do carro do Arraial e olha, como se diz aqui no Rio, deu ruim. Deu ruim na iluminação aí, ó. Não acenderam as luzes do Arraial, mas isso não quer dizer que a festa não está boa. Olha só o pessoal aí dançando. Está rolando a quadrilha. Com luz, sem luz. O pessoal torna o Arraial. Com fogueira. Com balão, mas não solte balão, hein? Doltar balão é perigoso. Cai na fiação elétrica, cai no mato, queima tudo. É crime. Só vale no carnaval, hein? Só vale aqui, ó. O parezinho ali no carro. Cenográfico, hein? Alex Cunha e Jéssica Ferreira. Segundo casal de mestre sala e porta-bandeira do Império da Tijuca. O detalhe, as bandeirinhas. Que legal a saia, né? Ela é toda feita de bandeirinha de São João. Seandro, o jurado logo repara que o carro está apagado ou ele pode achar que está tudo bem? Como é que é? É uma coisa muito óbvia. E o jurado está ali para poder ver defeito, né? Então é natural que ele olhe onde a escola peca. Ele está ali, na verdade, para despontuar. O jogo do mundo começa com 10. Pois é. Olha a quadrilha. Olha a quadrilha. E você reparou, Mariana? A gente está vendo aqui atrás da gente, no Estúdio Clube Beleza, tem uma ala que está parada há muito tempo. A escola está segurando para eles não saírem. A bateria saiu do recuo e me parece que o último carro avançou um pouquinho demais. Olha aí, a gente já vê um espaço razoavelmente grande entre a bateria e o último carro. Então, por isso, a direção de harmonia da escola segurou a ala e, mesmo assim, não evitou esse espaçamento aí entre a bateria. A gente está vendo. Música Na escola já pertinho aqui dos arcos da apoteose, pertinho do Estúdio Globeleza, encerrando o seu desfile, o Império da Tijuca, contando a história de São João Batista, a bateria teve que parar ali no módulo, esse que nós estamos vendo agora, tem o último módulo de julgamento ali, a bateria teve que parar para ser avaliada. Por isso também a direção de harmonia vai segurando as últimas alas da escola. No fim do desfile, na marcação do final do desfile, com 50 minutos, faltam 5 minutos. Em relação ao tempo, está tranquilo, a gente tem que ver, vai ver na quarta-feira, o que isso pode representar em termos de pontuação, não só da alegoria, né, do problema da iluminação, mas sobretudo de evolução, porque já tivemos aquele buraco no início e agora, certo, um passo. Ah, e alguns detalhes desse desfile lindo do Império da Tijuca, com paradinhas, com surpresas, e o Paulo Mário Martins, está onde, hein? Cadê você, Paulo Mário? Oi, Mariana, a gente está aqui na dispersão de olho, no cronômetro ali, que está marcando agora 51 minutos, o tempo máximo são 55, a escola não pode ultrapassar isso, senão perde ponto, a gente vê agora que essa ala já está paradinha aqui na frente da linha final aqui de chegada, o casal de Mestre Salle e porta-bandeira evoluindo aqui na nossa frente, e o último carro ainda ali atrás. Então, nesse momento, faltam exatamente 4 minutos para encerrar o tempo máximo do Império da Tijuca, a gente, é claro, está aqui na torcida para que a escola consiga atravessar sem extrapolar esse tempo, Mariana. Estamos de olho, Paulo Mário, estamos de olho nesse relógio aí, e a escola também. Vamos que vamos, Império! Não, mas acho que vai dar sim, foi só a questão mesmo do julgamento da bateria, né? A gente tem que se apresentar. Nessa altura já deu uma durada avaliada, uma passada completa. O anjo bom anuncia o nascimento na Orte de Judá, o emissário da esperança, com cede e luz, profeta. Não falei que dá pra muita coisa? 5 minutos? Deu até pra gente ouvir mais um pouquinho a paradinha especial do Império da Tijuca. Império da Tijuca que foi o campeão do primeiro desfile chamado de Série A, né? Em 2013, quando o desfile do então Grupo de Acesso foi desmembrado em dois dias, em sexta e sábado, o cara da Tijuca foi o primeiro campeão. Subiu ao Grupo Especial, desfilou com o Parduk, um samba que o chão vai tremer, fez muito sucesso, não conseguiu permanecer e muita gente lá na Formiga não engole muito esse rebaixamento de 2014, não. Tá quase aí no fim do desfile, a última alegoria. É agora que a gente tá vendo de pertinho, né, Mariano? Realmente, né, Leandro? Teve um... Mas ainda tem uma ala atrás do último carro alegórico. Falta exatamente um minuto pra encerrar esse prazo máximo aí de 55 minutos, que é o tempo que a escola tem pra atravessar a Avenida sem perder pontos. Agora o cronômetro marcando 54, o carro ainda tá atravessando aqui a linha final, a linha de chegada. Vem mais uma ala ali atrás e daqui a pouquinho o portão então vai ser fechado. A escola começa a correr um pouco agora pra conseguir atravessar aqui sem extrapolar os 55 minutos. Então você vê aqui que os componentes da sala já começam a andar um pouquinho mais rápido pra conseguir atravessar aqui sem estourar o tempo. E ao que tudo indica, a gente vai virar agora pra 55 minutos no fechamento do portão e a escola vai ter atravessado, sim, é o que parece. Agora são 55 minutos no cronômetro, você vê aí, e já começam a se preparar aqui pra fechar o portão antes de que ele vire aqui pra 56 minutos. Então, temos aí os momentos finais do desfile do Império da Tijuca. Vem chegando agora a bateria aqui na nossa frente pra atravessar essa linha de chegada do encerramento do desfile. E é claro que os diretores começam aqui a apressar os vitimistas pra que eles possam atravessar logo essa linha de chegada sem ultrapassar o tempo máximo permitido. Eles vão correndo um pouquinho agora pra conseguirem cruzar essa linha de chegada antes que o portão se veste. Você vê aí o geretor já fazendo sinal pra que eles acelerem. Acelera a Tijuca! Tem que fechar o portão. Eu não sei, Leandro, a gente tava aqui, eu tava confortável até. Eu acho que brincou um pouco com a sorte, porque 56, agora virou. Virou, não fechou o portão. Tem o décimo, décimo por minuto estourado. A escola inteiramente vai ser penalizada. E como é que funciona, Gil? Décimo por minuto estourado. Isso é anunciado na quarta-feira antes, então tá fechando agora. 56. 56. 56. É uma pena, né? É triste. É muito trabalho. É um ano inteiro de trabalho. E fica a sensação de que era evitável, né? Sim. Em determinado momento, assim, a gente acompanhou a Viradouro também. Uma escola que veio com um contingente grande. Vamos fazer um intervalinho rápido? Carnaval é globeleza! Tudo bem, né? É demoração de piostunha! Não? Tá aí? Quem viu, mano? Arra lavou!